A Prefeitura de Caçador, através da Secretaria de Assistência Social, promoveu um jantar de encerramento de 2015 para as famílias que participam dos serviços ofertados no Crás Norte, no bairro de Opo. Mais de 350 pessoas foram recepcionadas no restaurante de Fratelli. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Beatriz Ribeiro dos Santos, destacou a grandiosidade do evento. Para muitos hoje pode ser uma comemoração referente ao Natal. Então é com grande êxito que foi este jantar. Agradecemos o público todo presente aqui e a gente pode sentir no rosto de cada uma felicidade. Sabemos que estamos, enquanto equipe, fazendo um ótimo trabalho junto a essas pessoas que, com certeza, para muitos hoje pode ser a primeira vez que entraram aqui no de Fratelli. O evento aconteceu a exemplo do que ocorreu com as famílias do Crás Martelo dias antes. Hoje estamos oferecendo também para os usuários do Crás Norte, onde abrange vários bairros nesse território, para aproximadamente 350 pessoas também, familiares, crianças, adolescentes, todos que de alguma forma estão vinculados nos serviços ou serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ou acompanhamento e atendimento pelo PAIF, pelas técnicas que fazem esse acompanhamento mais próximo ao familiar. O prefeito Beto Comaceto falou da importância desse trabalho de inclusão com as famílias. Então isso é importante, esse vínculo entre filho e pai e mãe, que esse é justamente o trabalho que é feito. Inclusão social, fortalecimento de vínculos e isso está acontecendo. Então, aqui está acontecendo no Martelo essa participação maciça entre pais, escola, a parte do executivo e principalmente essa área social, que era uma área muito carente. Ana Paula Souza, do Crás Norte, destacou o objetivo do encontro. Então é um fechamento do ano com as atividades, um reconhecimento do nosso trabalho, a gratidão pelas famílias também estarem participando. E é o momento delas estarem confraternizando conosco e com seus próprios familiares principalmente.